Fala meus amigos, beleza? Teremos aqui para beber uma água, que ninguém é de ferro Bem-vindo a mais um vídeo Estamos aqui em Goiás Espirou aqui Me parou para beber água Olha o barulho, só para o que eu gravando Só para o que eu gravando, estava assim, esse pegou Eu não fosse aqui, vou tomar uma aguinha, calor demais, você está doido Tempo que é mais uma chuva aí Mas chuva que é bom, vamos lá, você dá uns pinguinhos Mas é isso, bora que bora, beleza? Se inscreva no canal, deixe o like Estou acompanhando aí, o vídeo final da chegada para Brasília Com esses brutinhos aí, os micrinhos colar aí Perdeu tudo igual? Deixa eu sentar aqui Olha o trabalho, tem que pular o motorzinho aqui Faz sucesso comigo! Aí ó, chegou o doido aí Fala quebrada Fala que da hora, segue, compartilha, curte, cutuca Fala que é da hora Fala que é roda de perua também O outro está me dando aqui dentro, fala que você vai Fala que eu não estou nem sabendo mais de nada Não anda mano, desce com o freio de mão puxado, desce com o freio de mão puxado Bora, bora, bora Só comédia, só Bora, rapaziada Bora, bora, bora É, rapaziada Chegando em Campo Alegre de Goiás A água está caindo aqui Cê tá bom Cê tá bom Eita, não dá É que a água Aquela chuva com vontade, meu, hein Cê tá bom BR 050 Goiás Com a M237 Olha lá Olha a patada Eita, noz Tá lá chovendo Não dá pra ver nada lá pra ele chegar Eita, doido Eu falei que tava ameaçando a chuva, tá vendo Eu falei que a estrada aqui é boa agora Compensação dos estados anteriores aí Dos anteriores E a Nunduba aqui, ó Grande parte retão, estrada boa, segurada E tá bom Eita, mano Tem até uma empossada aqui na subida Caraca Eita, cara, ainda tá vindo atrás, hein Uns faróis, hein Não vindo aí Tudo no comboio aqui, ó Comboio do Studio F1, esse colégio É, que água no chão aí Caraca, tem água encossando o voo, hein Eita, doido Agora a chuva parou Aqui na BR-150 E Goiás Da M143 Cortou uns Mais ou menos 170 km para chegar em Brasília Só retorno agora, hein? Só retorno Retorno só da boa Hoje é noite, eu chego lá em Brasília Estou chegando ao migrinho escolar, se Deus quiser Estamina Luciane, é direto e reto Sem segredo Vou aguentar Dá aquelas cordadinhas de grande Já carrega aí que ela dá uma rápida Porque eu não perguntei Aqui é retorno só da boa Nós estamos andando um pouquinho mais Mais dentro do limite da pista Sem abusar Brasília, 175 km Vamos mudando aí Vamos mudando Enquanto dá, vamos mudando Se eu vá para a direita, tem um carro que eu passo Vamos mudando Mais três, sai Calma, outra calma Calma, outra calma Calma, outra calma Tem que sair voando, viu, vai, 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 vai E aí, parece que tá fechando aí pra frente de novo, hein Limite de estados Distrito Federal e Goiás, saindo de Goiás e entrando no Distrito Federal Chegando no destino, tô chegando Ah, cheguei no DF pelo menos, hein Chegando Início do trecho sobre concessão da Via 040 Chegando de noite, no escuro Veio pra vocês que até de noite eu tava aqui Falei? Falei? Olha o barulho Esse aqui é meio barulhente Ó, Brasília 23km Falei? 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 Eita buraco, olha lá Adoro buraco Chegamos em Brasília Chegamos em Brasília Eu não sei que avenida é essa E reaixo fundo Samambaia Direto Onde eu vou fazer entrega Samambaia Samambaia direto BR060 direto Tá madeira, tá doido Brasília tá botinha Pra direita Só que eu vou pra Samambaia Samambaia direto Primeiro corte Amanhã cedo eu tô aqui Carroco Chegamos 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 Eu tô na volta Sentindo Samambaia Que é onde eu vou fazer entrega Nesse brutinho É isso aí meus amigos É isso aí meus amigos E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí É isso aí meus amigos Mais uma Concluída com sucesso Finalizar o vídeo aqui Dentro do micro ônibus Aqui ó É Escolar Fechou? Mais uma concluída Cheguei no meu destino em Brasília Samambaia Brasília Fechou? Ajeitar as coisas Tirar as fotos Tem que tirar Pegar o tacol Tem que mandar o tacol Com uma toda a documentação E é isso Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixou o like Se não for inscrito Se inscreva Fechou? É isso Beleza? Assista os vídeos anteriores E os próximos vídeos Quem não for inscrito Se inscreva no canal E é nóis Obrigado no tecido Até o próximo vídeo Fui!